Olá, Curitiba! Esse é mais um programa do PSTU. Uma Curitiba para os trabalhadores. Vote 16. Em nossa cidade, existem duas Curitibas. Uma para quem mora em bairros como o Batel Jardim Social. Já a vida para quem mora no Pinheirinho, no Sabará, no Cinto Cercado e outros bairros da periferia é bem diferente. Enquanto a Prefeitura vai gastar 28 milhões para arrumar as calçadas do Batel, mais de 75 mil famílias esperam na fila da Coab. Na cidade, existem mais de 46 mil imóveis desocupados. São casarões, prédios públicos e casas que poderiam servir para moradia popular. A Coab é uma verdadeira construtora para financiar casas para quem tem o dinheiro. A política da Prefeitura é promover remoções e despejos. O PSTU presta sua solidariedade a todas as ocupações urbanas. Esse ano, a Prefeitura investiu menos de 0,5% do orçamento com moradia popular. É possível mudar essa realidade, mas para isso, é preciso parar de governar para os ricos. O PSTU propõe aplicar 6% do orçamento para construir 9 mil casas populares ao ano. Aplicar os recursos de urbanismo e infraestrutura nos bairros. Reforma urbana para regularizar as ocupações. Expropriar os imóveis desocupados há mais de 5 anos. Vote 16. Feliz ao PSTU. Até o próximo programa. Vamos lá.